Oi gente, tamo aqui mais uma vez pessoal, junto com as nossas criação, tá? Vou tá esclarecendo aí algumas coisas pra vocês, tá? Teve gente que fica me perguntando, né? Se eu dou o Hipercol pras minhas poedeiras, tá bom gente? Então eu tô aqui, ó, com a minha embalagem de Hipercol, tá? E eu vou conversar um pouquinho com vocês, tá bom? Você que tá chegando neste momento, seja muito bem-vindo Se inscreve no canal e acompanha a gente aí, tá bom? Então, gente, pras minhas galinhas, tá? Eu só dou em caso de extrema necessidade, né? Por quê? Porque minhas galinhas são criadas soltas, né? Então ela ingere aí uma infinidade de plantas, né? Elas consomem uma infinidade de plantas, insetos Que tudo isso daí ajuda, né? Aumentar a imunidade delas Então raramente eu dou vermífago pras minhas galinhas, tá bom? Não coloco na água, tá? Quando algumas eu vejo que tem necessidade Eu pego a galinha e eu fecho ela, né? Eu dou medicamento Eu fecho ela, tá? Pra mim poder, é... É... Deixar ela fechada, por quê? Se ela estiver botando, gente A gente não pode consumir o ovo, tá? Não pode consumir o ovo dela, gente Grava bem isso daí Por quê? Porque tá com medicamento, né? E não pode pôr pra chocar Por quê? Porque o vermífago, ele vai matar o embrião do ovo, tá bom? Então não é bom quando você tá dando aí vermífago pras suas aves Principalmente pras galinhas, né? Colocar os ovos pra chocar Ou até mesmo consumir os ovos, tá bom? Não faça isso Quando tiver necessidade, fecha a galinha, tá? Se você tem uma criação aí no fundo do quintal, né? E tem de fazer essa necessidade Ai, Marlene, o que eu vou fazer com os ovos? Então, se eu tenho que dar, colocar na água pra todas as galinhas Porque até quando as galinhas são criadas fechadas, gente Elas não consomem plantas, né? Consomem aquilo que a gente joga, né? Que é uma verdura, um legumes, né? Então não é a mesma coisa delas serem criadas soltas E consumir todo tipo de ervas, tá? É totalmente diferente Então se você tem que dar pras suas galinhas Durante sete, de sete a dez dias Esses ovos que elas botarem, gente Pega esses ovos e cozinha Cozinha e dá pra elas mesmas consumirem, tá? Pra elas ou só pros seus frangos, né? Se você cria os frangos separados Você dá só pros frangos, tá bom? Ou dá pra elas também, ok? Mas o bom é que não se consome e nem coloque pra chocar Lembra bem disso daí, tá bom, gente? Então eu dou pra minhas galinhas em caso de extrema necessidade Os frangos é diferente Os frangos, mesmo que eu coloque o Hipercol na água, gente Eles estão num local diferente, tá? Mesmo que eu solto eles Eles ficam soltos livres Mas eles têm um lugarzinho deles entrarem pra se alimentar E a água deles ali É separada da água das galinhas, tá bom? Mesmo que às vezes eles venham pro lugar onde as galinhas estão E tomem a água das galinhas Mas eles vão pro lugar deles, né? Depois da tarde Na parte da manhã Eles só consomem a água deles, tá? E a comida deles lá É diferente das galinhas, tá? Não é que é diferente, tá bom, pessoal? Mas eu trato em ambientes diferentes Lugares diferentes, tá bom? Por quê? Porque na hora de medicar fica mais fácil Tanto pra pôr na água se precisar Ou até mesmo pra tratar no bico Porque eu faço essa verminificação no bico, gente Raramente eu coloco na água Por quê? Porque gasta menos, tá bom? Fica mais em conta pra mim Tá bom? Então eu dando no bico deles, gente Fica bem mais em conta pra mim Por isso que eu faço esse processo aí Dá mais trabalho? Dá mais trabalho, tá? Mas eu faço tudo isso Pra poder ficar mais Se não ficou muito caro, né? Como tem muitas vasilhas de água Se eu for colocar todo o medicamento deles na água, gente Gasta muito, né? Então eu economizo bastante Fazendo esse processo de dar no bico, né? A gente tem que ter mais um pouco de trabalho Tem que ter mais tempo disponível Mas fica bem mais em conta, tá bom? As galinhas estão botando, tá? Espero que vocês tenham meio entendido Não consomem os ovos, gente Não consomem os ovos, tá bom? Cozinha aí Dá pras suas aves depois Se você colocar esse medicamento na água Pode pôr na água assim, tá? Não tem problema, não Eu vou, na parte da tarde Eu vou recolher os ovos, tá? Tem acho que uns 4 ou 5 galinhas aqui, gente Que tá choca, tá? Eu vou fechar também E vou mostrar pra vocês Tá? E eu fechando Tem gente que já falou assim Ah, mostra você fechando as galinhas choca Tá? Eu só tiro daqui e coloco no viveiro Onde ela fica uns 4 ou 5 dias, gente Então não tem segredo nenhum Mas eu vou mostrar aí pra vocês também, tá bom? É... E outra coisa que eu quero conversar com vocês, gente As minhas galinhas, gente Ainda tão botando pouco, tá? Era isso que eu queria conversar com vocês Ainda tão botando pouco Tão trocando de penas ainda, né? E agora, gente, elas ficam assim Elas meio que dão uma pausa Porque elas tão se renovando, né? Elas tão aí recolhendo a energia toda pra elas, né? Elas precisam desse descanso aí Dessa pausa Enquanto elas estão se renovando, né? Elas dão uma acalmada Na botação delas aí Tá bom? Não sei se é essa palavra certa Mas elas dão uma pausa, né? Pra poder elas voltarem depois, né? E aí elas vai na sequência Depois sempre botando bastante, tá bom? Então, tem muita gente que fica pedindo Marlene, eu quero comprar ovos seus Gente, eu pretendo sim, né? Ver se eu consigo daqui uns 15, 20 dias Ou mês Começar a enviar ovos pra vocês, tá? Mas vamos esperar aí as galinhas se renovarem E voltarem a botar, tá? Normalmente, tá? Eu tô recolhendo poucos ovos Não tô recolhendo muito Mas tô tendo ovo suficiente É pra mim que for chocar Tá bom? Então é isso daí Depois eu vou vir aqui recolher ovos Vamos ver quanto que elas vão tá botando Tá? E vou fechar as galinhas aí junto com vocês Ok? Vamos lá, né, gente? Tratar da nossa galinhada Chegou a tarde, né? Elas estão todas aqui esperando Eu só saio pro quintal, gente Como eu digo aqui Encapotada Olha só Tudo aqui, ó A gente costuma guardar milho, gente Dentro de um tambor de 200 litros, né? Coloca a saca de milho aqui dentro Pra os ratos não atacarem, né? A tampa eu destampei, ó Fica a tampa A tampa caiu aqui atrás, gente, ó A tampa dele tá aqui Tá a duas tampas Eu piorguei aqui Acabou caindo ali Aí, ó Aí eu trato Eu pego aqui, ó A mesma medida de sempre Uma panelinha dessa aqui, ó Acho que dá uns 2 litros de milho, né, gente? Acho que mais ou menos uns 2 litros de milho aqui Vamos lá? Calma aí, calma aí Ó, estão pulando aqui na minha mão Calma Vai pra lá, vai Vai pra lá, vai Quase todas, gente Já trocaram A pena, né? Ainda tem várias ainda Que tá se renovando Tem uns que se renovam Que fica parecendo franga nova, né? Estão tudo montoado aqui perto de mim Aqui, ó Agora vamos ali Franga vermelha pra criar, né, gente? Ó, uma franga vermelha que eu deixei pra criar De uma outra remessa Foi essa daqui Quem falou aí pra mim Eu não lembro, gente Qual franga que foi, né? Que falaram pra mim Ah, deixa essa franga vermelha pra criar Eu não lembro se foi essa, tá? Mas as frangas vermelhas De outra remessa pra trás Que eu deixei pra criar Foi essa aqui Que é a mais nova, né? Da outra remessa, né? Mas ela já botou Já ficou choca Não vou pôr chocar agora, gente Tá? Não vou pôr chocar agora Eu tenho uma remessa pra nascer Tenho uma remessa pra nascer Na chocadeira, né? Aqui tem mais um Já peguei um, né? Ó Mais dois Ó, tem mais um aqui Deixa ele pegar o baldinho Vamos pôr aqui dentro, né? Ó A manga da minha camisa tá suja, gente É da lida aí de todo dia, tá? Aqui nesse ninho não tem Tá só um indês Olha aqui, ó Que maravilha Aqui tem quatro Vamos pôr aqui no baldinho Elas tão botando pouco, gente Tá? Então vão começar a voltar Na ativa, né? Botando agora Vamos ver aqui, ó Passa daqui Ó, o indês tá aqui Por lá de fora Tava por lá de fora Não, né? Tava aqui meio separado Aqui Aí aqui não tem nenhum Acho que foi só esses mesmo, pessoal Vamos ver quanto tem aqui Três, três, seis, nove Então é isso, gente Hoje foi só nove ovos, ó Tá? Tem dia que eles botam dez Tá bom? Tem dia que é dez Tem dia que é nove Tem dia que é oito E assim por diante, tá? Mas todo dia Mas todo dia eu tô recolhendo ovos, tá? Então todo dia eu recolho Mais ou menos essa quantidade aí Ok? Eu vou fechar as galinhas Choca, tá? Como eu tratei aqui agora Teve algumas Acho que tem mais duas Choca aqui que pulou Né? Pra poder se alimentar Tá? Mas eu vou fechar Porque teve gente que pediu pra mim Mostrar eu fechando as galinhas Choca E eu vou mostrar também pra vocês Tá bom? Aqui, ó Voltaram pros ninhos, né? Então aqui tem cinco, gente Achei que era só quatro Né? É que às vezes se a gente fechar ela Num dia que ela ficou choca Às vezes ela ainda bota ainda, tá? No outro dia às vezes ela ainda bota Já aconteceu muito isso comigo Eu fecho a galinha Né? Ela vai posar no ninho aqui Eu pego e fecho ela lá no viveiro Ela acaba botando ainda Vou pegar aqui E vou levar lá no viveiro, gente Essa daqui tá muito brava, hein? Nossa! Olha! Só que ela não bica não, gente Ela não bica Só fica brava só, né? Então eu vou pegar elas Vou levar lá no viveiro, gente E eu mostro elas lá pra vocês, tá? Porque pra mim tá levando Eu gosto de levar de duas Vou levar de duas de uma vez, tá? Vou colocar lá no viveiro E depois eu mostro elas lá Aqui, ó Vamos pegar essa daqui Vamos lá, menina Aqui, peguei, gente Vamos lá levar comigo, tá? Não deu pra eu mostrar pra vocês Que eu tava levando de duas Vamos lá Vamos lá Aqui eu tenho que fazer o O trajeto aqui, gente Passar dentro do quintal, né? Tem que dar uma volta aqui Passar dentro do quintal Pra fechar a galinha Que é o viveiro de fechar Elas tá lá dentro do cercado dos frangos Tá? Vamos lá O dia aqui tá meio nublado, gente Agora a tarde deu uma nublada Trazendo aqui Vamos lá Fechar aqui Olha lá As outras estão lá Vamos pôr ela ali Vai, entra aí Aí, estão Aí, elas vão ficar aqui Tá? A vaselinha ali De pôr água Tá ali, ó Vou colocar água Pra elas Tá? E aqui elas vão ficar uns 4, 5 dias, gente É rapidinho Eu já solto Tá? Rapidinho elas largam o choco Tá bom? Mostrando aqui um pouquinho mais Um dia aqui da nossa luta pra vocês Da nossa lida, né? Da nossa lida Você tá brava? Você tá brava? Agora eu vou pôr água pra elas aqui, gente Tá? E como é a tardezinha Elas já se alimentaram, né? Na hora que eu joguei milho lá Todas elas saíram E vou alimentar elas agora Só amanhã de manhã Então é isso daí, gente Um grande abraço a todos vocês A frangaiada tá aqui se alimentando Tem bastante ainda no quintal Pra entrar pra cá Ok? Então é isso daí Abraços a todos